E essa semana a Secretaria Estadual de Educação está inclusive promovendo um evento justamente sobre a inclusão social dos surdos. O Leandro Santiago está ao vivo e tem mais informações sobre a programação desse evento. Já estou curiosa para saber, Leandro. Importantíssimo. A gente não está aqui com o tradutor de libras, mas você que tem um surdo em casa, por favor, passe para ele as informações que a gente vai dar agora. Estou aqui com a Flávia Barbosa, que é gestora do Centro de Capacitação dos Profissionais de Educação. Flávia, boa noite, seja bem-vinda. O que vai ter nessa programação? Olá, boa noite a todos. Nós do CAIS preparamos uma programação que começa amanhã, quarta-feira, dia 28, na Casa Suor e Bem-Estar. Um momento de interação e socialização entre os nossos alunos surdos, familiares e toda a equipe do CAIS. Na quinta-feira, nós teremos oficinas de libras para a comunidade ouvinte, aqueles que têm noções básicas em libras. E para se inscrever, nós temos poucas vagas. Vai lá no nosso Instagram, CAIS Alagoas, na nossa bio e faz a sua inscrição. Na sexta-feira, nós estamos comemorando 17 anos de CAIS e temos uma homenagem para todos os profissionais surdos que passaram pelo CAIS ao longo desses 17 anos. Contamos com a sua presença. Toda a programação gratuita? Toda a programação gratuita. O CAIS Alagoas é um centro ligado à Secretaria Estadual de Educação e está tudo preparado para vocês, com muita alegria. Repete o local da programação de amanhã? Amanhã fica no Barro Duro, na Casa Suor e Bem-Estar. Vamos ter beat tênis, aula de altinha, funcional, com todos os nossos estudantes. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então, programação bacana é exatamente para poder fazer essa inclusão que é tão importante. A gente fala tanto disso, né, Bia? Então, está aí feito na prática. Volto com você. Leandro, como esse serviço é super importante, tem gente que chegou agora, está pegando a conversa, andando. Esse curso, quem é que pode fazer? Como é que faz para se inscrever? Só para a gente deixar isso bem mastigadinho para quem está nos acompanhando e tem interesse de fazer um curso de Libras? É o meu caso, por exemplo? Sempre importante ressaltar, esse curso é para quem tem deficiência, mas, por exemplo, pode também quem quer aprender Libras ou é só para quem é surdo? Essas oficinas que acontecerão na quinta-feira, somente para o público ouvinte que tem noções básicas na língua brasileira de sinais. Local de inscrição? Tudo pela Biu, no nosso Instagram, inscrição pela Biu. Lá também tem o endereço do Cais. Casa Lagoas, né? Casa Lagoas. Casa Lagoas, então você vai lá na rede social, procura e por ali faz a inscrição, viu, Bia?